A polícia militar prendeu uma motocicleta na noite de ontem, no centro aqui de Três Lagoas. De acordo com a PM, ao realizar uma ronda ali pelo centro da cidade, os policiais avistaram a motocicleta em atitude suspeita. Tava ali na contramão na Olinto Mancinha. A polícia falou, opa, na contramão? Vamos abordar. Ao realizarem a abordagem, os policiais constataram que a condutora não possuía CNH. E o que agravava mais a situação dela? Ela estava bêbada, dirigindo bêbada, de acordo com o boletim de ocorrência. A polícia, então, fez ali a abordagem. O passageiro que estava com ela era o proprietário da moto. E com ele, os policiais encontraram uma porção de maconha no bolso. Aí complicou ainda mais a situação. O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran. E eles foram conduzidos, então, encaminhados à delegacia aqui da cidade de Três Lagoas. Agora, o que está na cabeça do cidadão também, né? Porque eu vou te contar uma coisa. Vai dirigir sem CNH. Meu irmão, se não tem CNH, não pega veículo para dirigir. Está pedindo para ser multado. Está pedindo para o veículo ser apreendido, meu. Não tem CNH? Não de pô, não tem CNH, eu não vou dirigir. E ainda mais, bebeu? Não dirija. Estava errado três vezes. Errado porque a condutora estava sem CNH. Não pode, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Errado porque estava bêbada, de acordo com o boletim de ocorrência, de acordo com o que a polícia militar disse. Também errado. E o terceiro porque o dono da moto estava na garupa e ainda estava com droga no bolso, de acordo com a polícia. Aí complica a situação. Me ajuda aí, né, meu irmão? Me ajuda aí. Como é que eu vou... Não tem como nem falar. Não, mas, né, tem que dar uma colher de chá porque estava sem CNH. Mas, não! Sem CNH, não pode. Eu não tenho CNH? Não vou dirigir, não vou pegar o veículo. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter consciência também, né? Vamos ter um pouquinho mais de consciência. Como eu falei, eles foram conduzidos, então, a delegacia e a moto foi apreendida ao pátio aqui do Detran, da cidade de Três da Goas. Perdeu a moto, né? Perdeu a moto de graça, é isso que aconteceu. Perdeu a moto de graça, é isso que aconteceu.